19 de Fevereiro, São Flaviano Flaviano pertencia ao clero de Constantinopla, onde se destacava pela bondade, religiosidade e zelo. Em 406, foi eleito patriarca de Constantinopla. Sentiu-se envolvido fatalmente nas agitações político-religiosas daquele tempo, mas, pela solidez de sua doutrina, pela firmeza de caráter, pela nobreza de virtudes, conseguiu conservar-se superior e absoluto senhor da situação. A modéstia unida à firmeza, a paciência imperturbável, nas situações mais críticas, fizeram com que nunca se esquecesse de sua alta posição e das obrigações a ela ligadas. Logo depois de sua eleição, a patriarca deu-se um fato presságio de lutas vindouras. Segundo o costume daquele tempo, no dia da tomada de posse, o patriarca enviava ao imperador um presente simbólico. Flaviano remeteu ao monarca um pão bento na missa solene, símbolo da paz e da concórdia. O primeiro-ministro devolveu o presente, dizendo que só aceitaria se fosse um vaso de ouro. O patriarca respondeu, os vasos de ouro são de Deus e dos pobres, seus representantes. Imperador e ministros ficaram irritados e ameaçaram vingança. Mas, Flaviano permaneceu firme na sua decisão. Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa graça inspire sempre as nossas obras e as sustente até o fim. E que, assim como São Flaviano, todas as nossas ações comecem e terminem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Feliz Natal. Amém.